Música Venha conhecer o novo point aqui de Louveira, é o Brechó Universo Paralelo. Aqui você encontra roupas femininas, masculinas e infantil. A Erika vai falar um pouco pra você. A gente tem muita variedade, brinquedos, prataria, livros, calçados, acessórios, bijuterias, tudo você vai encontrar aqui com a gente. E além das melhores marcas, não é verdade Erika? Sim, Zara, Daslu, Fórum, Lili Blanc, Diesel, o que tem de melhor. E o melhor ainda, pra você mulher que gosta de gastar e deixar o maridão à espera, tem internet sem fio. Pode trazer seu marido pra cá, enquanto ele fica na internet você compra presente pra mamãe, pra papai, pra filhinha, pra vovó, pra todo mundo. O Brechó Universo Paralelo tem tudo pra você, tá? E o endereço qual é? Rua Domingos Casarim 138 E o telefone é 3878 1763 3878 1763 Brechó Universo Paralelo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá